Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo Refaz aos olhos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final A nossa história já passou do tempo final